Quando lança a quarta temporada de The Boys, o Black Noir vai voltar, o Soldier Boy vai voltar? Essas são algumas das perguntas que serão respondidas hoje, mas antes de tudo é essencial que você tenha assistido ao vídeo anterior das principais teorias sobre The Boys, então dá uma bisoiada lá antes de comentar que ficou faltando alguma coisa nesse vídeo, ok? Aliás, é bom saber também que esse vídeo aqui tem spoilers das outras temporadas, então se você ainda não viu a série, assiste lá e depois volta aqui, ok? Então, sem mais enrolação, já deixa o like aí no vídeo pra valorizar o trabalho feito aqui no canal e aproveita também pra se inscrever e não perder os próximos vídeos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Super 5. Bom, o nosso último vídeo foi lançado há um mês atrás e, desde então, algumas coisinhas a mais foram reveladas ao público, mas, no geral, a quarta temporada continua um tanto misteriosa. Existem duas explicações oficiais pra isso estar acontecendo. A primeira delas é porque a série ainda tá em produção e a segunda é porque 2023, especificamente, é o ano de Gen V, um spin-off de The Boys que vai satirizar os X-Men e que vai ter um crossover confirmadíssimo com a série principal. Ou seja, o planejamento da Amazon nada mais é do que focar em Gen V agora, entregar a série ao público, fazendo assim um esquenta ou gerando um hype, enquanto a quarta temporada ainda tá cozinhando no forno. Outras possíveis explicações pra Amazon não tá divulgando muita coisa sobre a quarta temporada estão ligados a algumas declarações de atores da série, mais especificamente o Anthony Starr e o Jensen Eccles. Começando pelo Soldier Boy, o ator confirmou durante um evento que faria uma breve aparição no spin-off de Gen V e depois também revelou numa entrevista que o seu personagem não estava morto, dando a entender que ele voltaria na quarta temporada. O que, sinceramente, é uma decisão muito acertada, já que ele foi um personagem muito icônico na temporada anterior e não trazer ele de volta seria um tanto quanto um desperdício. O Anthony Starr, por sua vez, tá praticamente se despedindo de The Boys, já que ele disse que a quarta temporada será a última vez em que ele vai interpretar o Capitão Pátria. Aí você junta isso com o final da terceira temporada e o fato de que a Amazon já tem um spin-off na manga e aí podemos esperar que The Boys provavelmente está chegando ao seu fim mesmo. Ainda assim, não significa que a temporada não trará novidades ao universo da Vought, já que três personagens novos já foram anunciados, sendo eles a Firecracker e a Sister Sage, duas personagens que não existem nas HQs, elas são criações da série, e um terceiro personagem que não teve o seu nome revelado, apenas disseram que o ator Jeffrey Day Morgan, o Negan de The Walking Dead, que faria o papel. E assim, por mais que esses personagens estejam aparecendo só agora, isso não significa que a série vá continuar só por causa deles, até porque já tiveram outros personagens que apareceram na série e acabaram morrendo na mesma temporada, como foi o caso da Stormfront na segunda temporada e até mesmo do Translúcido na primeira. Fora que a aparição deles pode continuar tranquilamente em Gen V ou qualquer outra série derivada desse universo, indicando que sim, muito provavelmente The Boys está chegando ao seu fim e agora a Amazon vai focar em outras séries para expandir esse universo dos super-heróis da Vought. O que, sinceramente, eu acho uma ótima ideia, porque The Boys poderia terminar no seu auge e com um padrão de qualidade muito bem estabelecido. Vamos lá, por mais que cada um tenha a sua temporada favorita e até mesmo algumas ressalvas em relação à série, pelo menos dá pra dizer que The Boys não teve nenhuma temporada ruim até agora. A série é realmente boa no geral. Então, encerrá-la agora é uma ótima maneira de manter esse padrão de qualidade antes que ela fique cansativa, ainda mais que o público está começando a perder o interesse pelo gênero de super-heróis. Fora que a essência de The Boys é justamente ser uma sátira desse gênero. Então, se a série passa a ser mais um produto genérico na praça, o ponto dela para de fazer sentido. Por esse motivo que eu acho que a volta do Black Noir seria um erro nessa temporada. Ok, vamos falar sobre isso. Nada confirmado ainda, mas a Amazon, através de uma conta do Twitter fake da Vought, disse que aquela imagem do Black Noir dilacerado no chão era uma reprodução fake feita por uma inteligência artificial e que o Black Noir, na verdade, não estava morto e que ele ia voltar futuramente a atuar com o Capitão Pátria e seus amigos e blá 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 blá. Ou seja, isso é um indício de que na próxima temporada, talvez a gente vá ter alguma história da Vought tentando ressuscitar o Black Noir, seja substituindo ele por algum outro ator ou tentando reconstruir o corpo do falecido, ou eles podem até mesmo tentar clonar o Black Noir, coisa que meio que é possível devido à trama do personagem nos quadrinhos. Olha, na minha opinião, o retorno do Black Noir só seria válido e justificável para fazer algum comentário sobre esse clichê de ficar ressuscitando personagens que é clássico dos quadrinhos, o que combinaria bastante com o tom satírico da série, mas ainda assim eu não vejo muito como ele poderia acrescentar a essa história. Eu até passo um pano para o Soldier Boy, já que ele é um personagem muito icônico e que só apareceu em uma temporada, mas o Black Noir fez parte da série inteira praticamente, o arco dele já foi completo, então deixar ele de canto agora não seria problema nenhum. Aliás, deixar ele de canto não, né? Seria um fim digno ao personagem. E como a quarta temporada vai focar na relação entre o Capitão Pátria e o seu filho, trazer o Soldier Boy de volta faria um bom paralelo, já que ele é basicamente o pai do Capitão Pátria, o que faria todo o sentido temático com a trama da série. Bom, para encerrar o vídeo, vamos especular um pouco sobre a data de lançamento da próxima temporada. Enquanto o Gen V foi anunciado para o outono de 2023, lembrando que o outono nos Estados Unidos é entre setembro e novembro, a quarta temporada de The Boys não teve nada anunciado ainda, porém, como aponta o site Nerdbunker, o intervalo entre o fim das gravações e a estreia da série é de aproximadamente nove meses, então, considerando que as filmagens se encerraram em abril, é possível que a quarta temporada chegue no primeiro trimestre de 2024. É uma previsão bastante palpável, então caso você esteja animado para a próxima temporada, mas nervoso porque ainda não sabe quando a série vai voltar, já dá para considerar essa data aí, entre janeiro e março de 2024. Eu espero que essa temporada traga alguma surpresa, já que eu li tanto material feito por fã, que estou com medo da história acabar sendo previsível. Como é que os caras vão conseguir pensar em algo que ninguém mais pensou, saca? Para me surpreender a esse ponto, só se no final eles dissessem que o Homelander é o dono da Blaze ou algo do tipo. Não, mentira, ele é muito burro para isso. Talvez o Black Noir seria o dono da Blaze. Ele é todo misterioso, ele não mostra o rosto e ele morreu, e a Blaze agora está morrendo também. Então, faz todo sentido, faz todo sentido, confia. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí. Cara, é importantíssimo que vocês comentem, porque os comentários ajudaram muito na produção desse vídeo aqui. Então, por favor, faça o seu trabalho aí. Faça o seu trabalho aí, que folgado. Faça a sua parte, deixe uns comentários dizendo alguma coisa que tenha faltado, fale sobre as suas impressões desse vídeo e aproveita também para curtir o vídeo caso tenha gostado e se inscreva no canal caso você queira acompanhar os próximos vídeos, beleza? A gente se vê no próximo Super 5.